Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos, mano, com mais vídeo para vocês e hoje de hoje, galera, eu tô aqui com o Octane padrão, mano, olha que Octane padrão de fábrica, tá ligado? Quando você compra o Octelig, vem esse Octane, que é esse carrinho aqui padrãozão e, mano, eu vou jogar aqui com ele agora, ranqueadinho, vou jogar um 2x2zão aqui, mano, vamos ver se esse carrinho aqui dá sorte, né, mano? Faz tempinho já que eu não jogo com ele padrão e é um carro que eu acho legalzinho, padrão, sei lá, eu não sei, mano, eu só gosto, tá ligado? Então eu vou procurar aqui as partidinhas, mano, vamos lá tentar ver se esse carrinho aqui dá bom ou não, quando eu carregar a primeira partida eu volto. Tokyo, New Tokyo, Stick no meu time, beleza, então, vou aqui na bola, vou lá, nossa, mano, errei até, dei um miss click, tava observando meu carrinho, o boost dele deu até um miss click agora, no kick off, ainda mais, deu tranquilo, cachotou pra fora aqui, vai fedar um pouquinho, Tá, deu pra pegar? Deu pra pegar? Deu pra pegar? O cara não ativar na bola, então. Ah, boa. Nossa, gol contra? Não, ah, o cara tocou, acho que ele não viu o vinho. O cara conhece as gol contra, mano, what the fuck? Vamos ver, hum, não, ele tirou. Vou voltar rápido aqui, antes que dê bosta. Sem boost, mano. Ih, nossa, boa, o cara chutou pro chão, mano. Tentei dar o block, mas não deu certo, o cara chutou pro chão, me enganou, que bom que o teammate defendeu. Bom, ele ligou ali, se ele vai passar, não, ele chutou e foi gol. O cara não defendeu, beleza, 1x0. Nice teammate, é isso aí, mano, ó, isso aí, mano, a gente ficar fazendo o que? Nada, a gente ficar com 0 pontos esperando o nosso time fazer tudo. É assim que a gente, ó, vamos ver, ele chutou ali, minha, tu! Ah, não foi tão forte assim. Ele foi? Ah, não, 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 nossa, achei que ele ia fazer. Vou voltar ligeiro, antes que os caras fazem gol de contra-ataque. Hum, deveria aqui. Daqui ele deveria, né? E, mano, como é que vocês estão, mano? Tá acabando o ano. Uma, opa, não, o cara chega, ah, nunca, eu não vejo a hora de chegar o meu novo headset, headset, não chega nunca. Vai ser minha. Se trabalhou um pouco, ele foi. Ok, tô sem boost. Ah, o cara levantou muito alto, mas não foi na direção do gol, quase foi. Nó, tive que desear se não ia fazer gol contra, mano. É, não dava pra me pegar porque eu tava voltando no flick. Quase que eu fiz gol contra, mano. Você é leu. Vou voltar aqui. Se a bola vem. Sem minha. Foi gol? Foi gol, mano. Beleza, thanks. Deu uma interceptada boa ali no passe do cara. E o gol, né? Tu! Diretão, 2x0, mano, só manter. Só manter o mantido, o placar mantendo. O cara é rook aqui, ó. Até caí na pressão do kick-off do cara. E errei o meu um pouco também. Boa. Boa, boa. Boa, mano. Que passe. Que passe. Eu até achei que o cara tinha antes que eu, mano. O zagueirão ali, mas... Cheguei antes, 3x0. Ele vai na bola, então. Vamos respeitar ele. Os caras deram fake, mano. Os caras deram fake como... Ai, tirei pro meio. Hum... Rateei, mano. Mal. Eu dei um chute... Meio errado na hora pra pegar nessa partezinha do carro, ó. Foi muito estranho. Foi meio reto esse meu chute. Vamos lá, vamos lá. Ah, mas eu tô fazendo uma mudança aqui do lado. Acho que eu vou... Só pro chão, porque... Não tem o que fazer, não. Vai tirar, vamos ver. Se os caras vão rebater aqui pra mim. Não. Foi. Ok, ele vai pedir pra ir na bola. Então eu vou deixar ele na bola. Vou deixar ele ir em de bola. Ah, não creio, mano. Não... Ai. Chutei o cara sem querer. Ah, o chute foi sem querer. Mas, mas ficou pra mim. Na verdade, ficou pra mim ali, ó. Pessoal, ó. Nossa, os caras tiraram e não batem em mim. Depois do chute ali, eu falei sem querer. Deixa que eu vou. O cara deu fast. Explodiu ele. Esse commitment vai. Ele foi. Vou pegar o boost aqui. Mas ele... Fica aqui, mano. Porque antes que alguém tire dele... Pegar o boost. Ó. Os caras se chutaram ali, mano. Minha. Tirar daqui. Não vou continuar, não. Estou sem o boost. Só pra passar pro cara do meu time. Vamos ver se ele tá ali do lado. Vai. Ok, vou deixar pra ele. Deixar pra ele pegar o boost. Porque eu estou... Zeradavski. Boa, boa. Acho que eu vou. Só meter aquela bicuda. Porque tá num lado da parede meio ruim. Que eu não gosto muito, não. Opa. O cara errou. Ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Não. O cara deu uma tirada barota. Pegou o boost aqui. Mano, a gente não pode tomar. 3x2. Senão eu vou me entregar. Tava 2x3. Não podemos ceder o empate, mano. Deixa eu tomar esse meu time tira. Hum, mano. Eu tive que tirar aqui antes que... De bosta. Boa. Eu não tava vendo se o outro cara tava vindo deles. Que, mano. Ah, não. Achei o cara ia chutar. Boa, boa. Sem boost, mano. Sem boost, mas... Tem que manter aqui, né? Esse cara do meu time vai pra cima. Tá ok, ok, ok. Manter lá em cima já tá bom. Aí explodiu o outro. Nossa, mano. Eu não devia ter isso. Muito arriscado. Que bom que foi pro lado da bolinha. E se volta na direção do nosso gol, a gente toma. Mas ainda idama. Ele vai ir, ele vai ir. Não. Deixa comigo. Tirar aqui pra você pegar o boost. O que o cara vai fazer? Opa. Ok, mano. Ok. Esse gol foi mais atrapalhado dos caras ali do que mérito meu, né? Digamos assim. 4x2 agora acho que já era. Só manter, mano. Não podemos tomar dois gols em 24 segundos, né? É muito ruim fazer isso. Vamos dominar aqui, vamos ver. Ah, não. Não queria ter tocado. Quase fez um bloquizinho, mas outro. Não queria ter feito aquele pintezinho ali. Mas aconteceu, né? 10, 9. Ah, beleza, mano. Já era de... Opa. Fazemos aqui? Ah, sem boost. Me empolguei. Ah, sem boost. Nem preciso de atenção. Jogou? Nossa, mano. O cara ainda fez gol no 0x0. Que bom que tava 4x2, mano. Senão a gente ia tomar empate no 0x0. Ia ser triste. Mas esse gol foi tipo... Aquele gol de... Como fazer? Pra sair satisfeito, né? Bom, eu não ganhei aqui a primeira GG. JD. JD. Vamos ver se a gente chupa. Eu tô à divisão 3. Se não se engano, não. Não, não pei, mano. Não, não pei. Mas tranquilo. 2 champion contra champion. E 3, né? Equilibradinho. Vou aqui procurar a próxima partidinha. Já no ato, no ato, mano. Quando a Chai eu volto, mano. Só vamos. Eita... Magaline. É... Caiu no time Orange agora. Foi um no Blue e um no Orange. Um no Blue e um no Orange. Só se... Tinha mais outra, né? Dependendo do tempo dessa partida aqui, eu vou até fazer uma terceira. Mas, provável que não, não sei. Não sei. Vamos ver se ele vai ir pra cima, o cara do meu time. Opa! Ah, não, o cara é romano. Cara, eu detesto quando isso acontece. Tipo assim, eu vou no bloco e o cara me erra a bola. Os caras me isolaram aqui, mas até que me ajudou pra pegar o impulso. Vamos ver se ele vai... Será um passo? Não sei. Não, ele chutou. Chutei um maroto, senão foi erro. Foi o chute, não. Foi só lento. Conseguiu dar uma passe? Ah, o cara tocou. O cara conseguiu tirar. Botar um pouco, pegar o boost aqui. Pegar esse boost aqui, porque o outro cara vai pegar esse aqui. Aqui, tu! Ah, nossa. Nossa, mandei aonde? Lá pra lua. O cara me ativou e o cara vai chutar, esse aqui é mim. Mandar lá. Nossa, deu uma travada, deu aquele lagzinho. Errei o boost. Errei o turbinho. Tchou, o cara do meu time vai atirar. Boa. Dá pra cima. Vai lá, meu garoto. Nice, mano. Que bloco. Esse cara vai atirar. Atirou aqui pro lado. Essa é a minha, mano. Tu! Ah, sim que eu não explodi. Não, meu nome se chama Clayton Soares Silva Santos Salves. Ah, sei lá o que eu tô falando. Só sei que eu explodi o cara, mano. Ih, foi mal. Chutei o cara do meu time. Tadajinho aqui. Fake! Funcionou. É, não foi muito um fake. Mas, eu não sei o cara que caiu, mano. Até pode ser que funcionou. Eu ia ir na bola e ainda sabia que o time tinha aí. Eu dei uma arregada no lance. Mas é. Ah, não. Ah, não. Ping subiu. Ah, não. 170 de ping, mano. Não me trola, ping. Não me trana. Faz queiminha. Dei. Eu não tô jogando muito ranqueado. Espero não perceber antes na... No... Ai. Na recompensa. Que, tipo, eu ainda tô na recompensa de... Pra pegar a recompensa de diamante, né. Então... Então não tem... Ai. Hum... Hum... Foi mal, mano. Foi mal. Foi rumel. Eu tentei, tipo, tirar do cara que tá vindo atrás de mim. Acabou servindo como passe, mano. Foi mal. Foi mal. Vamos lá, vamos lá. Na verdade, eu tô com a recompensa de... Indo pra champion, na real, né. Eu já tenho de diamante indo pra champion. Eu não consegui ainda as duas. Uh... Deu um delayzinho. Mas deu pra pegar. Vai. Boa. Se ele domina. Se ele vem. Hum... Boa, boa. Vamos aqui, mano. Vamos aqui manter o... Do condutor de bola. O cara vai vir? Vim pro lado aqui, então. Tirei do primeiro. O cara não te vai? Ah, não. Ele tá lá atrás. Vamos voltar, então. Atirou dele. Agora ficou meio complicado. Tem. Aí, deu pra atirar. Ele vai na bola. Deixou o bootzinho. Eu gostei, mano. Gostei. Ele deixou o turbinho. É nóis. Tirar aqui. O testado passa no meio. Ah, não, mano. Fiz um pinch. Ajudou o cara que tava defendendo ali. Boa. Ai. Nossa, mano. Que bom que eu saí cedo. Se eu deixo o cara chutar, eu me ferro. O cara tocou. Só deixa, mano. O cara não tá aqui. Tá, ok. Ele tirou. Mas não precisava. Ah, não. O cara foi também. Ih, tomamos. Não. O cara chutou pra cima, mano. O cara errou. Ah, cara. Tentou pegar o cara pra explodir o boost. Não sei. O cara fugiu lindamente. Lindamente. Esse cara vem pra cima. Pode ir em cima lá. Vamos ver. Não, cara. O cara tá voltando. O que ele tá fazendo, meu caro do time? I don't know. Na real, eu não tô entendendo o que tá acontecendo mais. Vamos dividir aqui, mano. E aparentemente eu não ganho uma dividida. Meu carro é bostinho. Tirar. Sem boost, mas não tá na bicuda aqui. Tá, deu certo, bicuda. Quase que entrou ainda, mano. Eu vi que não ia entrar, mas foi por pouquinho. Quase enganou o defensor. Aqui, mano. Quase. Se volta pro gol, eu juro que, ó. Ask, Exit Game e Yes. Por que eu fiz isso, mano? Triga a bola pro cara. Quase entrei. Geralmente quando eu erro, mano. Tipo, sai gol dos caras, entendeu? Eu não entendo isso. Eu tenho uma maldição. Deixa comigo. Tá aqui pro chão, porque eu peguei mal posicionado. Nossa, que bloco que eu dei, mano. Que bloco. Ah, não vai ter boost. Mano. Mano. Não, não. Não creio nisso. O cara não caiu no fake, né? Porque nem foi um fake. Tipo, eu vi que não tinha boost, eu já desisti. O cara... Ah, não. Deu lag hit. Foi infelicidade do cara, mano. Muita infelicidade. Isso é louco. O cara acertou. Provavelmente na câmera dele, ele acertou. E atravessou a bola no carro dele. Alguma coisa assim. Coisas que acontecem, né? Coisas que acontecem, né, meu? Ah, não. Eu errei, mano. Se tomar gol... Boa. Já vou pedir um sorry aqui, porque... Quando eu erro, mano. Tem uma mania de a gente tomar gol no ato. Deixa eu tirar. Ver se o cara vai se atrapalhar ali. Não. Vou deixar pro teammate. Boa. Ele tá ali. Não. Ah, mano. Pegou muito em cima. Se eu estivesse um pouquinho mais atrás, eu fazia. Os dois erraram. Vai. Não. Ah, mal. Você tava sem boost. Ih, o cara errou, mano. Ele tá bloqueado, o cara errou. Ah, não. Ah, não. Esse gol foi uma sequência. No problem. Eu achei o cara acertar, mano. O cara errou ali a bola. Eu errei também. Porque eu ia no bloco. Sei lá. Eu só sei que antes ali, mano. Eu ia dar o passo pro cara. Daí eu pensei que ele ia vir. Ele esperou o passo. E a gente se atrapalhou um pouco. E deu bierda. Deu bierda. Se deu um empate, é o finalzinho do jogo, mano. Aí é troll, né? Não sei. Boa, mano. Nice. Nice. Mano, é isso aí. A gente cede um empate. Mas a gente vai lá e faz outro, mano. Logo em seguida. 15 segundos. Agora é só segurar. Só não errar o kickoff. Ou aquele kickoff que sobra com o cara de trás. Porque eu não vou no meio. Nunca dá bom. E sobrou com o cara de trás, mano. Ou... Ih, eu acho que estou pra fora. Pra fora. Deu errado. Beleza. Agora GG. GG. Vê se vai me dar o... Não. Não. Não creio. Não creio, mano. Ah, sorry. Eu fui muito burro. Ah, foi erro dos dois. Tipo, eu vi que ele... Ele errou ali também, o cara do meu time. Mas eu fui muito burro, na real, mano. Porque... Era só eu ter ficado no gol, cara. Olha o tempo da partida. Eu não devia ter lançado. Deixa que eu vou na bola. Eu fui burro, mano. Eu fui burro. Tá louco, mano. Se a gente perder... Nossa. Vai. Gol no 0-0. Tá, os caras erraram. Se a gente perder, mas... Vou ficar brabo. Comigo mesmo, né? Eu gosto de me cobrar eu mesmo porque... Aí eu tento melhorar. Sei lá. Vamos tirar aqui pro lado. Pra não sobrar a cara do time deles. Hum... O time é boa, mano. Que save. Ih, fodeu. Nossa. Dei aquela pequena ralada. Tirei o time... Boa. Eu tirei dele, mas ele tocou ainda. E fodeu demasiadamente. Sem boost. Nossa. Deu o block. Dei o block, mano. Consegui dar o block. O cara pegou o boost. Nossa, mano. Se safamos desses lances aí, cara. O cara poderiam ter feito muito um gol. Tava sem boost pra defender. Olha a bola do time, a gente tira dele. Hum... Nossa. Tirei, tirei. Vou atirar. O cara tocou errado. Não. Ah, mas não consigo explodir esse cara, mano. Aparentemente é impossível. Dá um pinch aqui. O cara tirou. Ultimate vai dar aquele bicudão. Ele dominou, ele vai pra parede. Tá, ele tá indo sozinho. Vou deixar ele fazer o Alder... Mano, mito, mano. Mito, mano. É isso aí, cara. Nice. Meu Deus, mano. É isso aí que eu tô falando, mano. O cara puxou pro Alder... Deu dois toquezinhos. É, era defensável. Mas o cara enganou o primeiro. Aí o segundo foi enganado também. Nice, mano. GG, mano. Ganhei umas duas partidas aqui. Foi pro overtime. Mas foi da hora, mano. Foi da hora. É, não pegue de novo. Continuo divisão 3. Mas é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado das partidinhas aí, mano. Eu gostei de jogar coquetelipadão. Eu não sei. Eu tenho uma monia de às vezes eu tô jogando mal. Eu pego coquetelipadão e eu jogo. E hoje eu nem treinei, na real. Hoje eu fui direto jogar essas aqui. E, sei lá. Eu pretendo jogar um pouco mais de ranqueado. Ultimamente não tô jogando praticamente nada de ranqueado. Vocês podem ver que minha recompensa ainda tá de diamante, né? Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Me ajuda demasiado. E é isso, galera. Aquele abraço. Sejamos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.